O fenômeno de O Mundo Depois de Nós, entendendo o suspense psicológico da Netflix. O Mundo Depois de Nós é um suspense com terror psicológico que tem deixado o público intrigado e confuso. Muitos espectadores têm discutido intensamente sobre o filme, especialmente aqueles que não conseguiram compreender plenamente sua narrativa. No entanto, O Mundo Depois de Nós possui camadas mais profundas do que se pode imaginar inicialmente, e é exatamente isso que vamos explorar neste vídeo, desvendando o final e todos os detalhes que fazem deste filme uma obra que merece atenção. Análise detalhada do filme O filme que estreou no Brasil nesta semana e rapidamente alcançou o topo dos mais assistidos da semana, tem dividido opiniões. Enquanto alguns o consideram horrível, outros o elogiam. A trama gira em torno de um ataque cibernético que altera drasticamente as férias de uma família e afeta todo o país, deixando-os sem energia, internet, telefone e TV baseado no livro Leave the Old Behind. O filme é estruturado em capítulos, assim como a obra original, e conta com a colaboração do autor do livro no roteiro, o que garante fidelidade à fonte. As mensagens e críticas sociais do filme O Mundo Depois de Nós traz uma série de críticas à sociedade contemporânea. A personagem de Julia Roberts, por exemplo, reflete o desejo de isolamento e a dificuldade de interação social que muitos experimentam atualmente. O filme também aborda a dependência da tecnologia e como ela pode afastar as pessoas fisicamente próximas, um fenômeno cada vez mais comum em nossa realidade. Além disso, a obra faz uma conexão direta com a pandemia de Covid-19, retratando a insegurança, o isolamento e o medo do contato com os outros, elementos que ressoam fortemente com as experiências vividas globalmente nos últimos anos. O impacto da tecnologia e a guerra tecnológica O filme explora o conceito de uma guerra tecnológica, onde satélites e a internet são alvos, e armas sonoras e radiação são utilizadas. A narrativa sugere que uma guerra eficiente nos tempos modernos seria baseada em isolar, confundir e deixar que o medo e a desconfiança entre as pessoas façam o resto. Essa abordagem realista do filme serve como um alerta sobre a vulnerabilidade da sociedade diante de ameaças tecnológicas e como a falta de confiança pode ser um ponto fraco fatal para a humanidade. Elementos de incômodo e aflição O Mundo Depois de Nós utiliza diversos elementos para provocar desconforto e aflição no espectador. Desde o comportamento anormal dos servos até as mudanças sutis na decoração da casa, o filme está repleto de detalhes que visam desestabilizar e refletir o caos vivenciado pelos personagens. A trilha sonora e os ângulos de câmera em comuns também contribuem para essa atmosfera de tensão, reforçando a proposta do filme de emergir o público na experiência vivida pelos personagens. O final aberto e a frustração compartilhada O final do filme é particularmente intrigante e tem sido motivo de debate entre os espectadores. A personagem Rose, uma menina obcecada pela série Friends, finalmente encontra um pouco de felicidade ao assistir ao episódio final da série em DVD, Em Meio ao Caos. Este momento reflete a busca por entretenimento e conforto em tempos de crise, algo que muitos podem se identificar. Curiosamente, o filme deixa o público sem um desfecho claro, compartilhando a mesma frustração de Rose e provocando reflexões sobre nossas próprias necessidades e reações diante do desconhecido. Conclusão O Mundo Depois de Nós é um filme que vai além de um simples suspense psicológico, oferecendo uma crítica social profunda e reflexões sobre a condição humana em tempos de crise. Com um final que desafia as expectativas e uma narrativa que espelha as inseguranças da vida moderna, o filme se estabelece como uma obra que merece ser discutida e analisada em profundidade. Enquanto aguardamos os próximos lançamentos e eventos, O Mundo Depois de Nós permanece como um exemplo de como o cinema pode ser uma ferramenta poderosa para explorar os medos e esperanças da sociedade. O que vocês acharam do filme? Deixe nos comentários e não esqueçam de deixar o like, seguir nosso canal e até o próximo vídeo! O Mundo Depois de Nós